Iniciando a comparação, o Samsung Galaxy A31 é um smartphone 4G Dual Chip com 15,9 cm de altura, 7,3 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy S9 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 14,7 cm de altura, 6,8 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o A31 tem display infinito de 6,4 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 20 megapixels. Já na parte da frente do S9, temos o display infinito de 5,8 polegadas Quad HD+, o sensor de íris e a câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do A31, vem a câmera principal quádrupla de 48, 8, 5 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do S9 traz o sensor de digitais e a câmera principal de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A31 foi lançado com sistema Android 10 e processador Octa-Core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o S9 vem com Android 8.0 e processador Octa-Core, ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o A31 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o S9 conta com bateria 3.000 e com armazenamento de 128 GB. Expansível até 400 GB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A31 são as câmeras com inteligência artificial e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do S9 são a varredura inteligente para desbloqueio, a lente de abertura dupla na câmera traseira e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. E aí